Uma das maiores dificuldades para todo cristão é esperar que as promessas de Deus se cumpram em suas vidas. E se você é uma dessas pessoas que está esperando, eu te dou um conselho. Continue esperando o quanto for preciso. Uma grande questão não é o quanto esperamos, mas como esperamos. Você quer aprender mais sobre esse assunto incrível de saber esperar? Então fique comigo até o final. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. Clique lá no sininho e na opção todas. Te convido também a me seguir lá no Instagram arroba o mundo precisa mais de Deus. Lá no Instagram eu posto mensagens mais curtas que edificarão a sua fé e você poderá interagir comigo de uma forma mais próxima. Tá ok? O tema do devocional de hoje. Espere o quanto for preciso. Passagem de Atos 1, versos 13 e 14 diz. Quando chegaram subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu creio que a palavra-chave nesse versículo é esperar. Os discípulos subiam até o aposento com a seguinte disposição. Vamos sair daqui até que Deus apareça. Eles não entravam ali para esperar dez minutos, não. Não entravam para esperar dois dias, nem três meses. Eles se reuniam ali continuamente dizendo. Não vamos conseguir fazer tudo o que Deus quer que façamos sem o seu pleno poder em nossas vidas. Pegou a chave? Meu amado, esperar em Deus continuamente é difícil para mim. Temos tanta energia e zelo na nossa carne, que até quando conseguimos esperar um pouco, fazemos uma pausa apenas por curtos períodos e depois a energia da nossa carne assume o controle novamente. Se Deus não faz alguma coisa com a rapidez que nós queremos, nossas ideias brilhantes, entre aspas, tomam conta de nós outra vez e voltamos para fazer do jeito que a gente quer. Ou seja, na carne, estamos sempre retornando a estaca zero com isso. Fazemos algum progresso e depois ficamos impacientes e perdemos o fio da merda. Ganhamos um pouco de terreno e depois o perdemos. Devemos, meu amado, meu amado irmão e irmã, ganhar e manter. Precisamos permanecer firmes na liberdade que nos foi concedida e não nos submetermos novamente ao jugo de escravidão. Gálatas 5.1 diz Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Meu irmão e irmã, mesmo quando não vemos alguma coisa ou sentimos que Deus está operando, temos que ter a consciência que Deus já trabalhou poderosamente em nosso favor através da obra consumada da cruz. Precisamos saber esperar pacientemente e sermos ativos espiritualmente. Nós herdamos as promessas de Deus através da perseverança. Hebreus 10.36 diz Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A mentalidade que precisamos ter é esta. Deus, Deus querido, eu cheguei ao fim de mim mesmo. Eu tentei isso Senhor, eu tentei aquilo, tentei tudo o que eu pude imaginar durante todos esses anos. E agora está claro Pai, que não posso fazer o que precisa ser feito por conta própria. Deus, eu preciso de Ti. Só Tu pode fazer através de mim. Por isso estou esperando em Ti. Pegou a chave, meu amado? Esteja disposto a esperar sempre por Deus, continuamente, o quanto for preciso e da forma correta. Mas eu gostaria de encerrar essa mensagem te dando uma grande chave. Se você está esperando uma promessa de Deus para a sua vida, presta atenção no que eu vou falar. Sabe quando que as promessas de Deus se manifestarão na sua vida? Você sabe? Quando não importar mais o que você espera. Não importa mais a promessa. E Jesus é totalmente suficiente na sua vida. Quando Jesus for o suficiente, as promessas se cumprem. Ou seja, a suficiência de Cristo manifesta a promessa. Que esta mensagem tenha falado profundamente o seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia. Pelo Teu amor, pela Tua graça, pela paz. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu és. Papai amado, esperaremos o quanto for preciso. Agradecemos pela Sua graça e nos apropriamos dela, pois ela nos basta. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Nos apropriamos dela. Sabemos que isso é o suficiente para esperarmos em Ti, com uma atitude santa e descansando em Seus braços. Sabemos que tudo é um processo e uma preparação e desejamos viver segundo a Sua vontade e não segundo as nossas escolhas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos fazer a leitura hoje do Salmo 52. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso, sua língua trama a destruição é como uma navalha afiada cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele dizendo. Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todos sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome. Porque tu és bom. Glória a Deus. Aleluia. E agora vamos viver aquele momento especial. O melhor momento do dia. Passar um tempo com Jesus. Eu te convido agora para ir para algum lugar onde você consiga ficar sozinho, em paz, tranquilo. Simplesmente seja guiado pela minha voz. Então feche seus olhos e comece a respirar profundamente. Inspire. Expire. No teu tempo. Inspire. E expire. Continue nessa respiração profunda. Agora quando você inspirar, imagine pela fé o seu coração enchendo-se da bondade e do amor de Deus. E quando você soltar o ar, você vai lançar sobre ele todos os seus problemas, preocupações e ansiedade. Inspire o amor e bondade de Deus. Inspire. E expire tudo de ruim que te incomoda, angústia, medo, tudo que está afligindo a tua alma. Entregue para o Senhor nessa respiração. Continue respirando profundamente. Agora imagine pela fé o amado e Senhor, Salvador, Jesus na sua frente. O seu noivo está na sua frente. Nós somos a noiva de Jesus. A nossa alma é noiva de Jesus. Olha como ele é lindo. Olha o sorriso dele. A luz que sai dele é tão poderosa. Que ela reflete no teu coração. Espalha-se por todo o seu corpo. A paz que excede o entendimento toma conta do teu coração. A presença dele é tão viva. Que você não consegue conter suas lágrimas. E Jesus abre os braços. Para que você dê um abraço nele. Corra para os braços dele agora. Abraça-se Jesus. E através desse abraço, você consegue perceber que o seu coração bate na mesma frequência que o coração de Jesus. continue abraçado. E nesse abraço, em Jesus, ele recebe todo o teu fardo que é pesado. E ele troca com você e entrega o fardo dele que é leve. O jugo dele é suave. Você entrega para ele nesse abraço tudo o que está afligindo o teu coração. Sem falar nada. E você recebe dele o fardo leve que é a paz, o amor, a graça, a alegria, a prosperidade, a segurança. E agora é o momento de você passar um tempo abraçado com Jesus. Então, desfrute desse momento maravilhoso. E aí E aí E E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É incrível, né, meu irmão, minha irmã? Dá vontade de ficar o dia inteiro abraçado com Jesus. O que você pode fazer aí na sua casa, no momento em que você quiser. Porque Jesus estará sempre de braços abertos para te receber. Amém, meu irmão, meu irmão, minha irmã? E escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. E deixe aí o seu like. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Te amo, em Cristo Jesus. Glória a Deus! Eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso novo site www.anovaalianca.com.br Clica no link e conheça. Lá você poderá desfrutar de conteúdos incríveis que poderão mudar a sua vida. O link está na descrição deste vídeo. Te amo, em Cristo Jesus.